E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days Do Die Amanhã vai ser mais um dia Mais uma preocupação Eu tava olhando o level que eu vou conseguir fazer essa ferramenta A gente vai ter que fazer isso, né? E aqui em Hummery Forge Mas não tá nem aberto pra mim aqui, né? Hummery Forge Level Level 20 I tried, mano, tem que tá 5, cara Nossa, não sei se eu vou ter ponto Eu vou ter que liberar isso aqui urgente quando eu chegar lá, gente Pra... Pode grafitar A workbench, grafita o Taylor Station Eletricidade E lights para Iron Grafitáveis Iron Turils Cabeças de ferro, gente Grafitável Porque se eu não grafitar a cabeça Das ferramentas, eu não vou conseguir fazer essa ferramenta Mas isso aqui é só lá No level 20 Bom, vamos fazer esse nosso quest inicial aqui Como eu peguei a classe do Fireman Eu posso fazer as armas, gente E eu vou receber todos os esquemáticos das armas Conforme eu for passando O que é pra pegar? Dois glue Ai, deixa eu ver Ai, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo fazer cola aqui O que é que me falta aqui? Cooking Grill Ah, vai precisar o Cooking Grill Eu vou ter que achar um Ontem eu dei Não consegui E a minha ranch está quase terminando Será que o trader não tem nenhum... Nossa, esse é o trader mais pelado que eu vi até hoje Fico correndo aqui Um pouco entra um zumbi aqui Será que não tem nenhum aço aqui, cara? Eu não abri nem o cofre dele lá atrás E o restock é só dia 8 Ele só tem comida No caso, eu queria um steel deles, né? Esse aqui é bom Pontar uma retama Nesse level aqui Nem adianta Tá, não adianta O trader não tem nada O restock é só dia 8 Melhor eu esquecer essa ideia Vamos fazer o nosso O nosso Banderbush Vou fazer nessa mesinha aqui Bander Gente, eu vou mostrar É Blander B-U B-L-U Ah, faltou 4 canas Banderbush Preocupado que esse barulho... Ó E ele me deu O esquemático aqui Do Fireman Classe Ammunition Table Pra mim fazer Ammunition Table Gente Por isso que eu peguei Essa classe, ó Eu posso fazer Ammunition Table Que é onde é que eu vou fazer Ammunition Nossa, tem um zumbi Rosnando lá fora, gente Vou ter que ir lá fora Matar esses bichos Aqui, ó Vocês viram no asfalto Como ele corre rápido, gente? Mas tu foi pra grama Assim, tá ralado Tem um bicho Rosnando pertinho aqui Tá, não vou gastar toda a minha Essa mina Tem que matar esses bichinhos aqui Ah, meu Deus do céu Rapaz Achei que fosse Achei que fosse um demônio Caminhando aqui fora Esse bicho perneto aqui Eu não posso deixar eles Quanto mais eles se aproximarem Mas eu vou ter Mas eu vou ter Vai ficar essa mulher Não tô vendo ela Ah, tá aqui E... Eu não sei quanto tempo vai Pra eles dar respawn, né? Mas um ou do outro Assim fica fácil Tu dá conta, sabe? Dá uma bolsinha, senhora Não adianta cair de perninha cruzada De perninha cruzada Não me ajuda Tá Que eu alguns Eu vou ter que matar 10 zumbis Com essa arma Ó, Fireman Usando o Bunderbusters Eu vou ter que matar 10 zumbis com essa arma Assim que eu matar com ela Ele vai me dar O esquemático Provavelmente O esquemático da Se eu não me engano É do Hunting Rifle Gente Ou da pistola Alguma coisa assim É do Hunting Rifle Eu acho o primeiro Não tenho bem certeza Aí você vai ter que matar o zumbi Quando tu terminar aquela quest Ele te dá Outra esquemática Pra tu fazer Outra arma, sabe? Então tem que fazer Isso aí no começo Vamos botar Vamos botar Queimar Eu vou precisar Eu não sei Se eu vou conseguir Fazer Eu só tô queimando Terra aqui Porque eu não tenho mais nada Mas eu tenho chumbo aqui Tem mais um chumbinho Lá em cima Vamos queimar Ah, eu quero fazer Isso aqui já Isso aqui vai me ajudar Muito Nossa Deu bastante Quebrei ferro Fiz um monte de coisa Não quero 120, cara Que pelo menos Dá pra consertar Isso aqui, ó Né, gente Por enquanto Já me quebra o galho, né Qual é o preço de venda Disso aqui Ah, que três É muito barato A gente tá aprendendo A sobreviver junto Aqui vocês viram Que saiu um jornalzinho O Fireman Book Vou usar Não sei o que eu fiz Fiz com ele Mas tudo bem Tá aí Tá usado Deixa eu ver Se ele liberou Alguma coisa Que não tem nada a ver, né Tá Pra fazer As Munição Disso aqui Vai uma polvora Eu tenho polvora Lá em cima, hein Uma polvora Uma pedra E um papel Será que o trader Não tem nada De polvora Papel Alguma coisa aqui Vou ter que começar Vou ter que comprar O máximo De coisa nele Aqui Eu olho E não vejo Ai, ele tem Aqui, polvora Vou lá pegar meu dinheiro Pelo menos Esse treto aqui Tem que servir Pra alguma coisa, né Onde é que tá meu dinheiro Se não me engano Meu dinheiro tá aqui Não, não tá aqui Vou pegar meu dinheiro Vou comprar os troços Que dá lá, gente Não é muito Mas Eu preciso de polvora Polvora Pedra E papel, né Papel tem algum aqui Tenho nove É, já vai Já vou fazendo Uns questzinhas Nossa Mas que um desgaçamento Pra fazer isso Correndo Correndo pra lá e pra cá Tá, algum power O certo Era fazer Mas eu vou comprar Ó Vamos comprar papel também, né Pedra tu não tem, né Fio Eu quero até as pedras Ai, que susto Que tu me deu Você vagabundo É Tu me deu um susto Desgraçado Que agora Só de Aderrar Vou bater o cofre Vamos abrir esse cofre dele A gente não cofre Que tá dando sopa Aqui, né Nós temos Nosso martelão Ah, não vai dizer Que aqui não deu certo Pegar esses ferrinhos aqui Eu vou ter que ir Pra um outro lugar Gente E achar E achar Um outro trader Nossa Nossa Vamos lá Vai dar pra abrir E também A gente fica Um lugarzinho aqui Sei lá Se vir uma horda Insana, né Eu posso deixar Algumas coisas Mais importantes Aqui dentro Do cofre Do trader, né Cara E por enquanto Nem tem como A gente morar Em outro lugar Vita Quebrou o troço Vamos lá Tem que cuidar Eu já fiz Quando as ferramentas Estão quase arrebentando Que elas podem partir A gente tem que arrumar Antes Ah Essas partes aqui Eu vou ter que começar A guardar, gente Porque as armas Elas tem um desgaste Grande aqui E Essa aqui Provavelmente Eu não vou usar Mas Eu não gosto Da SMG Mas vai ser uma coisa Que eu vou ter que usar Mas olha o preço De venda, né Um absurdo Tá Eu quero fazer Gente Short Iron Pipe Espera aí Gente Eu vou ensinar Uma das poucas coisas Que dá Pra fazer uns trocos Aqui, tá bom Mas nós precisamos De cano Isso aqui eu já olhei Ah, isso aqui Tá funcionando Ah, isso aqui É de mix Ah, espera aí Aqui não tem mais um Não tem um Tem um vaso Aqui em si Não tem, gente Aqui tem um vaso Cara Deixa eu pegar Esse cano Daqui Daí eu nem Vou precisar Fazer cano Mas eu vou ter Que fazer Eu vou ter Que fazer o mod Depois Tá ok Ah Que é o Flumetower Gente Anotem esse nome Que por muito tempo Vocês vão sobreviver Com isso aqui Eu vou fazer um Tá O level Não é muito bom Mas eu quero Que vocês vejam O preço disso aqui Que é 100 pila E eu quero Que vocês olhem O preço do Flumetower 1241 Gente É level 60 Ok Vai me dar Metade do que me dá Uma missão Isso com o meu Tá level 60 Ok E vocês podem Vender 3 No trader Então eu já vou Vender um agora Pra ficar mais Com dinheirinho E vocês viram Que pra fazer É só cola Já vamos vender 1241 Pra começar A amamentar Nosso dinheirinho Isso aí vai Livrar muito A cara de vocês Ok Alright 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 Cara Alright Tá Vamos ver Se eu consigo Fazer essa polva Aqui Consigo Ah Vai dar 10 Tiro Bem certinho Olha Se eu regular Bem Gente Eu consigo Fazer O meu O meu Quest Que é isso aqui Eu comprei duas latas De comida No trader Não precisava ter comprado É que eu tava batendo Ele tava com pouca estamina Pronto Agora nós estamos armados E perigosos Caramba Não posso Esse troço É uma fiasqueira Deixa eu subir Lensinho na minha fogueira Pegar mais comida Mais comida não Porque a gente assou Aquelas coisinhas Ontem Tem 3 Isso Tem 7 Isso Essas 3 Acho que eu vou comer Agora Porque eu comi agora Duas comidas Lá gente Então 86% de fome Agora Ah minha água Que eu fiz Fervir também Vou deixar essas latas Aqui dentro Olha como é que tá A minha mão De coisa Jate É que esse osso Aqui eu peguei Acabei não fazendo Precisa o grill E a minha chemistre Lá embaixo Tá estragada Então Ralou Fiquei com os papel Que eu comprei No trader Aqui na mão Isso aqui também Vai ficar aqui Ok Vou dar essas moedinhas Que eu não vou precisar Agora Eu vou dar o reparo Pra vocês não ver Quanto vai cair Olha Olha pra que level Foi o meu O meu O meu martelão Gente Isso aqui é um problema Sério Cara Nós precisava sair E ver se a gente Encontra Lá tem uma casa Será que tem um grill Lá Bom A gente vendeu Um Flummy Tower Conseguimos um dinheiro Eu vou fazer mais Missão Burriette Mas a gente Precisa Eu tô com a minha Ranch aqui A gente precisa Achar um grill Isso vai se tornar Um problema Eu não posso Atirar com isso aqui No zumbi Tem que deixar Pra dar o último hit Essa barra Vai ajudar bastante A barra de vida Do zumbi E eu vou ter que pegar Madeira Depois eu vou Me despachar Olha como eu tô mal De madeira Olha só Olha onde é que Tá meu trader Tem uma coisa Lá atrás também A madeira Tá longe Pra caramba Cara A gente vai fazer Os primeiros dias Aqui Vão ser complicado Pra gente fazer as coisas Pegando madeirinha E pedra No caminho Vamos ver se a gente Consegue matar O primeiro zumbi Com um tiro De Buster Na cabeça Mais um Não Minha senhora Não faz isso Ah, ele morreu Não era pra matar Nossa Olha a minha estamina Agora ela morre Quer ver? Ó Já matei um Não sei quanto Tiro de vida Isso aqui Mas não quero arriscar Você demata Se não matar Que você pôr Que aqui não é só um ralado Ai, ai, ai Errei o tiro Gente É, vou ter que fazer Mais uma pólvora Por causa disso Cara Consegui errar A dois milímetros Do bicho, né Ah, mais um Two-line Já achei dois, hein Vai brincando Deixa eu ir comendo Isso aqui Eu não vou fazer Nada importante As luas Uma pessoa pediu Como é que tu regulou Pra botar 14 dias Eu não regulei Gente O Ravenherst Sim, o pessoal fez Extremamente difícil Vai chegar o dia 14 Tá sem ferramenta Sem nada ainda Então você não consegue Enfrentar uma lua de sangue Então por isso Que eles botaram A cada 14 dias Nossa Que pancada Até que eu matei Esse louco Só com uma Não faz isso Não faz isso Não me tenta Ah, tá Ah, gente O hit dele É horrível De acertar Não sou eu Que sou ruim Não, hein O hitbox Esse bicho Aqui tá terrível Vem aqui Lá e pedir Pra errar Aí Quando O cara Diz que vai errar Vai lá e acerta Aí Complica Tudo, né Só porque Era a última flecha Essas pernas De carneiro Aqui, gente É a melhor comida Que tem Eu quero ir Lá Pra lá Da casa Mas aqui Já vem vindo Uma mulher Nossa Nossa Esse cara Ali Um porco Agora Não tem Mais nem flecha Pronto Matei Já tinha um O cara É duro Pra caramba Eu vou atirar Pra não errar Nossa Já matei E cinco Essa vai Será que você Deu um tiro Só Naquele Bicho Ali Eu mato Aqueles que Não são Tiro Nenhum Entendeu Quatorze Quatorze horas Acho É Quatorze horas Bem certinho É a hora Que começa A cantar O grilo Dois Tiro Quero ver A hora Que começar A vir Esse cheiro Forte Olha Olha A cara Dessa mulher A Marlene Nossa A Marlene Ficou na capa Da gaita Olha Que essa mulher Aqui não morreu Tá Descarregou E olha Como é Que eu estou Desumbi Cadê Meu porco Vou pegar Meu porco Vamos lá Ver se tem um Grill Lá em cima É isso Que eu vim Fazer Ah Não chegar Vamos ser Mandados Aqui Eu tenho Que achar O grill Pra poder Fazer As colas Senão Eu não vou Progredir Essa casa Aqui é Parecida Com aquela Que a gente Foi Acho que Deve ter O grill Mesmo Ali Será Que eu vou Dar Sorte Não pode Ser Muito Cadê Que Tá Minha Ai Não faz Isso Essa aqui Era parecida Com aquela Que a gente Tava E tinha Um grill Bem ali Vamos direto Nele Não Não Veio Acho que não Deixa eu ver Aí Peraí Caramba Ai Daqui Não gostei Desse barulho Só corre Rola o lobo Lá Ah o lobo Tá atacando Os jumbis Gente Nossa Quase que ele Me pega Tchê Peraí Caramba Vamos ver Se veio O grill Gente Não 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 Veio Vamos tentar Outra casa Mas eu preciso Do meu capacete Eu tenho Que ele é Oscar Sanduíche podre Garantido Vamos brigar Com o porquinho Vamos Aqui Mais um Gente De repente É esse aqui Que dá De repente Não é Aquele redondo Pode ser Esse quadrado Né Porque eu não Peguei um Quem pegou Foi o espiar Lá no cérebro Peguei Peguei ali O grill Ceziro Gente Ceziro É aquele Quadradinho Acho que não É o redondo Cara Ah sei lá Só sei que eu peguei Vamos pra casa Fazer essas colas Aqui pra se organizar Rapaz Dei sorte ainda Ah eu queria olhar Melhor essa cidade Mas esses zumbis Estão me deixando Louco Aqui gente Vocês viram Quantos zumbis Alí ao redor Daquela casa Deixa eu confirmar Aqui eu peguei O grill Sim eu vi ele Chegando Olha aqui Minha ranch Na última Peguei o grill Mesmo O cooking grill Gente Deixa eu ir lá Pra minha casa Pra arrumar Isso aqui Ah é Será que é O ursinho Não é Um porco Eu nem estou Me mexendo Com os bichos Agora eu estou Sem flecha Estou sem nada Eu tenho que ir pra casa Fazer esse material Aqui Eu saí sem nada Pra achar esse troço Eu queria achar Um capacete aqui Pra ficar melhor Pra gente gravar Uma parte mecânica Olha ali Os piores motoristas Do universo Olha o jeito Do carro Pankillers Que é bom Esse carro É outra coisa Que não Nossa Completamente bugado O trem É aqui que vai estar É no bugado Que tá Peguei só Um farol Vambora Vamos pra casa Quanto lixo Uma vez Eu não olhava Esse lixo Gente Agora eu olho Porque Vocês estão vendo Que é um deck Que pode pegar As linhas Ó É só abrir a boca Mesmo E não tá O meu loot Tá 75% Tá gente Não tá 100% Nem 200% Nem nada Tá 75% O cara Tem que ser Meio O cara Tem que ser Meio largo Mesmo Tá Ah Eu queria Olhar Isso aqui Queria olhar Aquela bolsa No chão Eu tô ficando Pesado Não consigo Mais caminhar Por causa De uma pilha Quase que eu apanho Eu já não tô Conseguindo Me mexer direito Tomara Que eles Não me sigam Até lá Mais um Ai tem mesmo Gente É normal Só que tem que Revirar os lixos Olha Eu acho que eu peguei 4 Delatem aqui 75% Lute Gente Normal Como fica No cérebro Tem gente Que vai chorar Quando assistir Isso aqui O pessoal Não consegue Achar essas linhas Gente Ai meu Deus Onde é que tá A entrada Do meu trader Aqui Se arrastando Sem estamina Olha Uma saída Como é difícil Fazer qualquer Coisinha Mas o que Eu não vou Conseguir Agora vou ter Que dar um jeito Enfim Bom O que eu queria Era pegar Esse grill Gente Tá Era pegar Esse grill Pra colocar aqui Ai eu vou pegar Meus potes Vou lá pegar Água suja Que daí eu consigo Fazer mais cola Olha aqui Que daí eu Eu vou conseguir Fazer cola Agora Ó Qualquer um grill Requerido Vai Um osso E uma água Suja Só Eu tenho Trinta ossos Eu acho Aqui né Olha só Trinta Não Dá até mais De trinta É só a questão De pegar A água suja Mas eu já tenho Uns potes vazios Acho na mão Aqui agora Eu não tomei água Onde foi meus potes Vazios Não tomei nenhuma água Todos os tempos Que eu fui lá Não Tá aqui dois Dois potes Vazios Bom Hoje eu acho Que o mais importante De tudo isso Claro Foi fazer aquela arma Gente E vender Não é Essa Flamitor Gente É uma das armas Que tem Outras armas Também tem valor A K Não sei o que Mas essa aqui Vai só Porque eu quero Cola pra poder Fazer mais armas Dessas E quanto melhor A qualidade Mais preço Alto Você vende Então vou me Concentrar nisso Logo que eu achar Auto trade Posso vender Outras três Então eu preciso De cola Pra fazer isso Também preciso De cola Pra outras coisas E era Obrigado A achar o grill Ali foi a coisa Mais importante Também isso aqui Ontem achar Foi fundamental Ela está no restinho Aqui Vão ter que dar um jeito Esses two lines É importante demais Que a gente achou Mas isso aqui É mais pro futuro Agora eu vou ver Se eu consigo fazer Dá pra fazer Eu não sei se Acho que Será que Eu tenho nitrato Acho que dá pra fazer Mais uns tiros Preciso só mais dois tiros Pra passar com essa arma Pelo menos Eu tenho carvão e nitrato Aqui De repente Eu consigo fazer Uma Power Será que eu consigo Fazer aqui Será que a pólvora É só Será que eu consigo Fazer Power Aqui nessa coisa Ah Acho que vai precisar Não Não consigo Isso aí vai ser um problema Bom Mas isso aí a gente Deixa pra resolver Amanhã Hoje eu praticamente Vou ficar em casa Vou pegar umas árvores Umas madeiras Agora Amanhã de manhã Provavelmente a gente Sabe fazer mais alguma missão Terminar de matar Esses dois zumbis Aqui Pra gente passar Pra próxima arma Não faz isso aqui Pertinho Não me aterroriza Olha só Já tá cheio de zumbi Aqui Bom Então é isso galera Esse aqui Foi mais um videozinho De Seven Days to Die Espero que vocês Tenham gostado Ele vai ficando Por aqui Tu vai morrer Eu não vai te Até mais Valeu